Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje, no princípio Jesus estava com Deus e era Deus. Eu estou feliz, você está feliz, felizes os anjos estão cantando glórias. E Maria, totalmente elevada, dá o seu seio para o menininho mamar. No evangelho de ontem, você se lembra dele? João chama o recém-nascido de palavra de Deus. E diz abertamente que a palavra é Deus. Isto é, que este menino é divino. João vai dizer abertamente que foi para este menininho, tão pequeno e fraco, que tudo foi criado. Vai dizer abertamente que você, que aceitou este menino, também é filho de Deus. Que ensinamentos fantásticos, ouça-os. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas essas coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E essa era a luz dos homens. Aquele que é a palavra veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém. Amém e aleluia. Amém.